Neste vídeo vou resolver este exercício. Seja ele o conjunto de linguagens sobre o alfabeto zero, mostra que ele não é numerável. Este exercício é parecidíssimo com o do vídeo de diagonalização de Cantor, mas tem umas certas diferenças que vão ser precisas para esta prova. Primeiro que tudo, tu precisas deste resultado. Sigma asterisco é numerável se o alfabeto não for vazio. Ora, sigma é o símbolo utilizado para representar um alfabeto, de forma genérica. E sigma asterisco representa um conjunto de palavras que eu consigo escrever a partir dos símbolos desse alfabeto. Se um alfabeto não tiver símbolos, só consigo escrever uma palavra, que é a palavra vazia, o nada. Nas máquinas Turing, isto representa um cenário em que a fita não tem símbolos escritos. Para provar que dois conjuntos A e B têm a mesma cardinalidade, tenho que provar que existe uma bijecção entre eles, ou, alternativamente, uma função injetiva de A para B e uma função injetiva de B para A. Vamos a um exemplo. Consideremos o alfabeto o nosso problema, que é apenas constituído pelo símbolo zero. Para provar que o conjunto de palavras formadas a partir deste alfabeto é numerável, vou arranjar as minhas duas injetivas, que é, geralmente, mais fácil do que arranjar uma função bijetiva. Para este caso, como podemos ver, é muito fácil. E se um alfabeto tiver dois símbolos? Se um alfabeto for, por exemplo, constituído pelo símbolo zero e um, como é que prove que sigma asterisco é numerável? Ora, para a injetiva dos naturais, para sigma asterisco, podemos até utilizar apenas um símbolo do nosso alfabeto, o zero, por exemplo. Mas o 1 também dava. Mas quando tentamos arranjar uma injetiva das palavras do nosso alfabeto para os naturais, precisamos de um truque. Pois, observa, eu podia achar que com zeros e uns consigo representar todos os números naturais em notação binária para naturais em notação decimal da seguinte forma. O problema é que as palavras do meu alfabeto não se reduzem em notação binária. Estamos a tratar com palavras do lado do domínio, não com números. Eu tenho a palavra zero, a palavra zero zero e a palavra zero zero zero. E para a função ser injetiva, não posso estabelecer uma correspondência entre estes três elementos do domínio, para o número zero do contradomínio dos lados naturais. Mas não há problema. Preciso apenas de pensar numa função unadinha mais repuscada. Posso fazer este passo intermédio que converte as palavras do meu alfabeto em novos números e depois estes números são convertidos para naturais em notação decimal. Após estes dois exemplos, já deves ver o padrão, ou pelo menos ter uma boa intuição acerca dele. Agora que já conhecemos melhor este resultado, de sigma asterisco ser numerável, podemos passar para a prova. Ora, novamente, eu vou realizar uma prova por absurdo. Vou partir do pressuposto que L, o conjunto das linguagens sobre o meu alfabeto, é numerável. Se L é numerável, então L tem uma cardinalidade igual aos naturais. E nós acabámos de ver que o conjunto de palavras de um determinado alfabeto, se não for vazio, também é numerável. Isto quer dizer, se L é numerável, que existe uma abjeção entre o conjunto de palavras formadas por zero e L. Se esta abjeção existe, então necessariamente terá de existir uma função F subjetiva das palavras do meu alfabeto para L, pois todas as funções bijetivas são subjetivas. Eu posso representar F com uma tabela da seguinte forma. Vamos lá perceber o que é que esta tabela representa. Nas linhas, eu tenho o conjunto de linguagens pertencentes a L e nas colunas, as palavras do meu alfabeto. Se uma célula tiver o símbolo certo, isto quer dizer que a palavra correspondente à coluna desta célula está incluída na linguagem da linha desta célula. Se tiver um errado, isto quer dizer que a palavra corresponde à coluna desta célula não pertence à linguagem da linha. Para esta tabela em concreto, eu sei que a linguagem 1 não contém a palavra vazia, mas contém a palavra 0 e a palavra 00, mas não contém a palavra 000. Agora lembra-te, como partimos do pressuposto que a função F era subjetiva, que o contradomínio da função era igual ao conjunto de imagem, que é L, esta tabela vai conter todas as linguagens. Porém, nós vamos agora gerar a nossa contradição. Consideramos uma nova função G, que gera uma linguagem da seguinte forma. Vai ver se a palavra WI pertence a LI. Se pertence, então a palavra não pertence à nova linguagem. Se não pertence, então a palavra pertence à nova linguagem. Com esta função G, vamos obter uma linguagem de L, mas é uma linguagem que difere todas as que estão representadas na tabela no que toca à inclusão, exclusão de uma dada palavra na linguagem. Ora, se a tabela não contém todas as linguagens, então nós concluímos que a função F não é subjetiva, pois o contradomínio não é igual ao conjunto de imagem. Logo, se a função F não existe, então também não existe uma bijeção entre L e o conjunto das palavras sobre o alfabeto zero. Logo, a cardinalidade destes dois conjuntos é diferente. E como nós sabemos, através do resultado, que sigma astrisca é numerável e, consequentemente, o conjunto das palavras sobre o alfabeto zero é numerável, chegamos à conclusão que L não é numerável.